Favelha Sexto E hoje eu não volto pra casa E hoje é só mulher e fá Hoje eu não quero saber o entortar Sexto E hoje eu não volto pra casa E hoje é só mulher e fá Hoje eu não quero saber o entortar Escuta aí Então misturo grande com a Jack Manda um zap com o voto moleque Fica susta que eu levo umas mini pra aumentar Prisa põe fogo no beck Jet alimentação lá no beck Com as pirã e com as frentes cê é cheque Hoje nem o ex localiza Mas cê já te pira lá na Sexto E hoje eu não volto pra casa E hoje é só mulher e fá Hoje eu não quero saber o entortar E hoje é só mulher e fá Hoje eu não quero saber o entortar Hoje eu não quero saber o entortar Escuta aí Então misturo grande com a Jack Manda um zap Manda um zap com o voto moleque Fica susta que eu levo umas mini pra aumentar Prisa põe fogo no beck Jet alimentação lá no beck Com as pirã e com as frentes cê é cheque Hoje nem o ex localiza Mas cê já te pira lá na Sexto E hoje eu não volto pra casa E hoje é só mulher e fá Hoje é só mulher e fá Hoje eu não quero saber o entortar Escuta aí Esse é o Favelinho